Vídeo extra, vídeo extra ao meio dia aqui pra vocês então mostrando porque a gente não sabe quando é que a gente vai fazer a gravação Porque a gente tá basicamente assim, sentado aqui rapaziada, comendo uns brigadeirinhos, fazendo coisas assim E tendo que aguentar esse toco de gente desse jeito agora né Mas o que eu quero mostrar pra vocês, hoje vai rolar o arfeijo Ah, você fechou, abre, abre aí, ó rapidinho Ah, não, não, não Calma, tem linguiça, beijo Não, mas eu queria mostrar a linguiça ali do jeito que tá o caldinho de sururu da linguiça Vai, vai, pra galera, é esse ali, vamos lá, as meninas vão tirando Onde é a panela que vai ter É, vai, vai, esse feio eu tiro o ar aí, né, Petro? Já tirou Aí, olha a cor do feijão que as meninas tão fazendo, meu povo A gente comprou uma linguiça e ela, acho que tinha um pouquinho de corante, sabe? Um pouquinho, coisa, coisa própria A linguiça ficou branca Nossa, olha isso aqui Ela era laranja, soltou tudo na água É caipira É, tá aqui o feijãozinho, meu povo A gente teve que fazer em três vezes porque, né, a panela é pequenininha Doses homeopáticas Mas o negócio tá saindo, vai sair a feijoadinha no México, não vai, mulherada? Vai! Ai, é isso aí, meu povo Tamo aí então Conforme sempre prometido, mais vídeos também tentando fazer tudo aqui Mas a gente realmente, quando tá aqui dentro, a gente não posta muita coisa Porque senão, tipo, vai ser mais ou menos a gente trabalhando Mas, mas já temos planos, né? Hoje olhamos hoje, hein? Promete Promete, rapaziada Comi os bichos estranhos Tô com os tardinho, gente Até que tava gostoso Mas eu prefiro a hipinho Promete, promete que vocês estranham por aí Vai ser, a gente encontrou um mercado público aqui Espetacular pra gente experimentar sabores novos jamais vistos Pelos aventureiros Vamos ver o que vai rolar Não esquece, hoje às 8 horas da noite então Tem vídeo no canal Esse foi um bônus só pra me mostrar mais ou menos a feijoadinha ali Mas, eu dou mais um take aqui pra vocês Calma aí, eu já volto aí, daí a gente... Não esquece que tem vídeo às 20 horas Tá aí, meu povo Todo mundo sambando Samba no pé Ah, rapaziada É a brasileirada no México Olha isso aqui Aqui tem samba no pé Tá meio vermelhinho Tá meio vermelhinho Arrozinho Temos uma laranjinha Temos uma farofinha aqui Que o povo conseguiu também Tá perfeito, tá perfeito Tá bonito, tá bonito, tá beleza Tá bom demais É isso aí Vou comer agora Porque a gente gosta de comer, né? A boca foi feita pra comer Vamo lá Vamo lá Olha só, tá preparando as formiguinhas Uma tábua de frio, santa É isso A água é só A água é só A água é só Uma tábua de frio, santa Tenta, scrape or Fraser